O que é que acha que falhou para não conseguirem levar daqui uma vitória? Faz um grande professor, por isso é marcar mais um golinho na parte final do jogo. Houve aqui muitas críticas à arbitragem, em sua opinião, são justas? Acho que a arbitragem estiveram bem. Na primeira parte, ali nas faltas, estiveram um pouco contra novos, mas na parte final estiveram bem. E quais é que são os objetivos da sua equipa? A sua equipa não treina, porque é a única que não treina no campeonato. E o nosso atletivo é para ir jogo a jogo e fazer o jogo possível.